Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, e no videozinho de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou estar liberando alguns recursos, no caso, estiques, dessa área aqui do canal, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever-se e ativar o sininho das indicações. Mas agora, as minhas longas enrolações, vamos começar. Bom, gente, eu quero dizer pra vocês que esses recursos, esses estiques, foram pegos lá no PixArt, que é esse aplicativo aqui, tá bom? Então, não são autorais meus, e vocês podem estar usando também em eras diferentes, ou pra fazer gravadores. Eu tô disponibilizando, gente, porque eu achei extremamente lindinhos, e é isso. As fotos estão, tá? Estão em fotos, estão em PNG, e estão pelo Google Drive. A patinha aqui tá, se chama E-Chickings, com esse emoji, esse acento. E aqui tem as seguintes adesivinhos, que eu vou mostrar pra vocês. Tem esses daqui, olha, de lacinho, boboleta, sério, tem isso de coração. Olha, gente, a qualidade tá boa, só porque tá carregando, mas como eu vou passar mais rápido, aí acaba que vai ir mais rápido pra vocês, tá bom, gente? Mas a qualidade deles está boa, e é isso, gente, tem vários. Olha, são bem bonitinhos. Se a minha internet de mendiga funcionar, a gente consegue mostrar pra vocês. Aqui, gente, esse é uma merrinha bem bonitinho. E é isso, gente, são poucos. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês gostem, tá bom? O link na descrição. E aí, quero agradecer a vocês, tá bom, gente? Meu Deus, o que eu fiz aqui no meu celular? É, sobre todos os elogios a essa era do canal, eu ainda não respondi os comentários, mas eu tava lendo, assim, pela barra de notificação. E, sério, isso me deixa muito feliz em saber que vocês gostam das eras que eu trago aqui, que gostaram dessa era, porque eu também, sério, gostei bastante dela. E é isso, gente, eu acho que eu vou usar ela por bastante tempo, mas não é certeza. Bom, um grande beijo no coraçãozinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!